O algem é uma fonte de cálcio nobre, orgânica, e o nutriente cálcio permite uma maior firmeza do fruto, uma maior crocância do fruto. Por exemplo, começou a chover um fruto rico em cálcio, ele vai ter uma resistência muito grande para evitar, no caso da uva, de rachaduras. Nós temos problemas seríssimos. Quando você chove, tem muitas chuvas fortes no período de colheita. Então, o uso do algem permite ao produtor aumentar essa segurança, essa firmeza do fruto. O outro benefício dele, da firmeza do fruto, quando essa fruta é curida e é embarcada para mercados distantes, como a Europa, ele vai ter um tempo de prateleira de exposição nas gôndolas dos supermercados, vai ter uma resistência maior nessas gôndolas. Então, ele aumenta essa resistência do fruto nas gôndolas dos supermercados.